Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou neste momento aqui em Curitiba. Vim ontem pra cá com uma série de reuniões marcadas aqui. Estive hoje na Secretaria de Infra e Estrutura, tratando de mais algumas obras que estamos projetando. A Avenida Rocha Pombo, a nossa segunda parte da Avenida Piquiri. Estive também na SEDU, entregando mais alguns projetos. Também estive na Secretaria de Saúde, tratando sobre a questão da saúde, mais precisamente sobre as vacinas. Vim aqui pra tentar mais uma remessa importante de vacina, já que o Paraná deve receber nas próximas semanas em torno de 500 mil doses para todo o Estado e nós, evidentemente, queremos estar em sintonia e pra poder continuar esse avanço que estamos tendo na nossa vacinação, que, aliás, quero aqui parabenizar a toda a nossa equipe, parabenizar a população que tem aderido também ao nosso chamado pra fazer as vacinas. nós já estamos chegando a 150 mil doses aplicadas entre primeira e segunda dose. É um número significativo, um número expressivo que já alcançamos graças a todo o empenho de toda a nossa cidade, todos os nossos profissionais de saúde, o governo do Estado, o governo federal, esse movimento de todos nós, né? E é um número significativo. Foram mais de 150 mil vezes que os nossos profissionais fizeram esse gesto, o gesto do amor, o gesto da vacina, né? O gesto da imunização, que é muito importante. Olha, eu quero comemorar na data de hoje, nós tivemos 5.950 doses, a primeira dose. 5.950, até aí, por volta das 18 horas, eu acabo de receber aqui esse boletim, esse relatório de mais de 5.950 doses aplicadas hoje, com as pessoas acima de 53 anos, e amanhã estaremos vacinando acima de 51 anos. Fico muito feliz porque estamos a tempo nessa luta, nessa dedicação, quantas vezes em Brasília, quantas vezes aqui em Curitiba, a nossa Secretaria de Saúde, o empenho, a dedicação de toda a nossa equipe, chamar a atenção aqui são 150 mil vezes, olha que números preciso, aproximadamente, somando aí as duas doses, 150 mil vezes que o nosso profissional usou lá, né? A agulha pra fazer a imunização dos cascavelenses. Fico muito feliz com isso. E hoje à noite ainda, gente, até às 22 horas, nós estamos trabalhando em 4 unidades de saúde, ali no bairro Neva, no Cancele, no São Cristóvão e no Aclimação. Vou repetir pra vocês, essas 4 unidades de saúde, continua vacinando até às 22 horas, a Neva, a Cancele, o São Cristóvão e o bairro Aclimação, unidade de saúde, tá? Então você que por algum motivo não conseguiu ir aí, na parte da manhã, fazer a sua vacinação, procure agora aí, essas unidades de saúde, tá bom, gente? Quero agradecer a todos, mais uma vez aqui, agradecer, reconhecer, os nossos profissionais que têm trabalhado tanto e que têm feito aí a sua parte, e claro, a população que tem comparecido, porque todo esse movimento, toda essa estrutura, todo esse movimento que estamos fazendo, exatamente, pra fazer as vacinas, e nada adiantaria se não tivesse a participação, a consciência da nossa população, tá bom, gente? Grande abraço a todos vocês, quero agradecer aí a população que tem tido paciência, que tem colaborado, quero agradecer também aqui a nossa equipe de fiscalização, as pessoas que estão trabalhando à noite, aí nas quintas, sextas, sábado, domingo, fazendo a fiscalização, agradecer a guarda municipal, a polícia militar, os nossos, os nossos colaboradores da prefeitura, com muito respeito, fazendo a fiscalização de quem está trabalhando dentro das regras, e jogando com tolerância zero, com quem não tem colaborado, nós precisamos continuar fazendo isso, lamentavelmente, ainda tem alguns estabelecimentos, principalmente festas clandestinas, pessoas infringindo, não colaborando, cometendo crimes, na verdade, contra a saúde pública, um desrespeito total com as pessoas que respeitam, com os nossos trabalhadores da saúde, voltar a dizer aqui que os números ainda são altíssimos, nós estamos com muita gente esperando leitos de UTIs, leitos de enfermarias, o nosso pessoal trabalhando sábado, domingo, feriados, horas extras, plantão extras, todo mundo exausto, e quando a gente vê uma cena de pequeno grupo, mas que agride demais, a gente precisa tomar as providências, essas que nós estamos tomando, já tenho solicitado à polícia militar, que haja não somente com aqueles que estão promovendo essas festas, mas com quem está participando também, porque nada teria acontecido se não tivesse a presença dessas pessoas, é um conjunto, é quem promove, quem aluga esses espaços, e quem vai lá também está cometendo crime, além de ser um fator desestimulante para quem está trabalhando, para aqueles que estão cumprindo rigorosamente a sua parte.